Olha esse lugar cara, esse é um dos ecossistemas da Amazônia, desse bioma amazônico. Isso aqui é a várzea, isso aqui inunda completamente de água na época das chuvas. Ei, e você? Vem cá, essa é uma das aranhas mais espetaculares, eu adoro essas aranhas de teia. Eu mostro muito caranguejeira, porque é um bicho que normalmente as pessoas se impressionam, mas esse é um daqueles bichos que são super favoráveis ao ser humano, super bacanas, porque, está vendo o que tem aqui? Você tem várias coisas aqui. Primeiro você tem um macho dela aqui, muito bom, e você tem ali o que ela come. O que ela come são insetos. Macho e fêmea, essa é a proporção entre um macho, de néfila, que é justamente o gênero dessa aranha, e uma fêmea. Esse cara tem que tomar o maior cuidado para que ele não vire comigo. Então, só o jeito dele se locomover por essa teia, o tipo de toque que ele dá na teia, identifica para a fêmea que ele é um macho. Porque se ele entrar de uma forma errada aqui, vira papá. Agora, esse bicho que é tão esperto desse jeito, quando sai do ambiente da teia, ela é completamente descoordenada, mas completamente inofensiva. Olha como é descoordenada. Não consegue caminhar. Não consegue caminhar, cara. O que vocês estão vendo? Ela está presa por onde? Por uma única... O tempo todo, esse bicho, ele vai soltando a sua seda. Esse é outro daqueles caras. caras que fazem bem para o ser humano e que o ser humano tem medo, nojo e não entende. É questão de compreensão. Assim como uma aranha, esse é outro daqueles bichos que faz uma limpeza no meio ambiente, retira aquilo que nós consideramos como pragas. Um bicho como esse aqui pode comer facilmente mais de 500 insetos, mil insetos em uma única noite, cara. Esse sujeito aqui, ó. Sapo. Todo anfíbio depende da água. Esse é o primeiro bicho que saiu da água para o ambiente tétrico, mas ele depende da água para ser reproduzido. É o sapo. Os anfíbios. Bom, a primeira coisa que ele faz é isso aqui que vocês estão vendo. O xixi é uma forma de inibir um predador. Ele faz xixi e a segunda coisa que ele faz é se inchar. Ó como ele fica gordinho. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó como ele incha. Por quê? Porque ele inchando desse jeito, ele fica grande, maior, e aí eventualmente o predador se intimida com o tamanho. Uma segunda razão dele se inchar desse jeito é que quando um predador pega ele, ele fica tão grande que o predador não consegue engolir ele. Mas ele tem uma terceira proteção. Se nada disso funcionar, o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Ele vai fingir de morto. Olha o que é a adaptação desse bicho aqui, ó. Alguns animais não comem animais mortos, então ele se finge de morto. Ó. Que a cuca vem pegar. Só que a cuca não veio pegar ele. E ele tá o quê? Vai. Vai. Nossa, você tá falando? Acorda, cara. Acorda, bebê. Ó, tá esperto, cara. Tava só esperando uma oportunidade pra escapar. Entendeu? Entendeu? Opa, tá lá. E me escapou. Tava sim. Tava sim. Tava sim. Tava sim. Tava sim. Preguiça real, filhote de preguiça real, bebê de tudo. Ô, Nervan, como é que acontece uma coisa dessa? Diz que a cidade tinha que estar com a mãe, cadê? Deve ter mutilado a mãe, né, que é muito jovem, e ela, se tiver, eu acho que os 15 anos de nascido, que ainda está todo tem muginho ainda. E ela estava gritando. Esse cara aqui, que morde, diga-se passagem, porque... Querendo mamar. É, querendo mamar, mas esse cara aqui, ele é uma das poucas preguiças que morde, preguiça real, porque tem uns ventões. Mas bebê de tudo, não, bebê de tudo, cara. Bebê de tudo. Esse é o filhote da maior preguiça que nós temos no Brasil, que é a preguiça real. E esse bicho, nessa idade, tinha que estar com a mãe. Esse bicho estaria grudado com a mãe. A preguiça é um animal que pode chegar, olha como é carente, porque a dependência da mãe é total, não só no leite, mas com proteção. Nessa idade, ele está totalmente fragilizado. Esse cara aqui, ele possui... Olha só. Dois dedos na mão só. E está desesperado procurando uma treta. Olha. Morde, viu? Porque tem bem. Esse cara aqui... Ai! Está procurando uma treta. Um bicho desse, adulto... Ele dorme durante 14 horas do dia dele. 14 horas. Um bicho de pediça real. Olha aqui. Toda abandonada. Tudo que é na mão dele. É, isso é um pote, amor. Não pode. Aguenta, coração, o negócio. Está perfeito. Olha como se acomodou a fuga aqui. Ele se acomodar em qualquer coisa viva que ele encontre, porque ele não tem mais mãe. Não tem mais mãe. Nós estamos com o pessoal aqui da Polícia Ambiental aqui, que veio fazer o resgate desse bicho. Tenente de Nilson. Trabalho corriqueiro, assim, não é? Isso. Muitas áreas habitadas, né? Elas se aproximam das áreas do arestado, né? E as pessoas, então, também tem contato. Muita dessa informação é através das próprias moradoras, né? Nem todos que vêm de lá não têm a consciência. A maioria que mora aqui, mesmo no estado, não tem a consciência de ver um animal desse numa floresta, né? Mas mata pra quê? O príncipe é pra comer? Pra comer. Pra comer, come de experiência, cara. O cara come de experiência. O bicho não tem carne nenhuma, cara. Esse é duro que é um pau, cara. Não é melhor comer um frango, cara? Ah, com certeza, né? Por incrível que pareça, gente de dinheiro, de acesso à cultura, tem prazer em comer o que eles chamam de carne de caça. E encomenda essa carne de caça pro ribeirinho. E paga por essa carne de caça. E quem come um bicho desse aqui, ou uma paca, ou uma anta, eu vi com um anta, cara. Quatro, cinco anta em cima de uma cana. Ou por quê? Porque tinha comércio, porque aquilo ia terminar na cidade, na barriga de um cara com dinheiro. É verdade ou não, né? Isso acontece, gente. Nos dias de hoje, isso acontece. Pra isso, não tem desculpa. Nós vamos acompanhar agora o destino desse bicho, que vai ser no CETA. Quem vai cuidar dessa bomba? Justamente o estado, através do CETA. O senhor, você que vai receber aqui... Depois, Richard Rasmussen conhece outros animais que estão numa situação parecida. Aqui, o hotel criou uma área pra poder receber animais que, como aquela preguiça, não tem lar. Ou seja, animais que vieram do comércio ilegal, vieram de situações diversas. Abatidos, feridos, porque alguém deu um tiro, não sei o quê. Porque os caras, assim como o CETA, que é um órgão criado a partir de parcerias com o IBAMA, enfim... Esse aqui não, é particular. Eu já vim preparado... pra esse contato radical. Hum, vocês são lindos. Pouca gente conhece os pucanos aqui. Eu trouxe vocês aqui, pra esse cara, porque esse é... Não esse. Esse é um som muito comum de vocês escutarem na floresta. Que é desse pucano. De repente você escuta esse apito... E não sabe de que bicho é. É desse pucano aí. A língua desse cara aqui percorre todo o bico. Ele vai até a ponta do bico. É gigantesca a língua dele. Sabe por quê? O que ele tá fazendo? Ele tá experimentando com a língua. Ele experimenta pra ver se o gosto é bom. Antes de engolir a língua, ele engole qualquer coisa. Brinca a comida tarambista. Pra ele experimentar com a língua. Se a língua disser pra ele... Beleza. É bom? Aí ele manda pra dentro. E aí